Essa é boa, vem comigo! Angústia de esperar por ti Lento de esperar-te, amor Angústia de não beijar-te mais Tristeza de não escutar tua voz Não poderei esquecer Nossas noites juntos ao mar Contigo, se foi a ilusão Angústia de ter o meu coração Música Não poderei esquecer Nossas noites juntos ao mar Contigo, se foi a ilusão Angústia de ter o meu coração Música Em tua boca, eu vivo embriagado Na luz do teu olhar Teu riso é uma rima De amor e poesia Mas se os teus cabelos A onda, sonho, mar Teu corpo é uma cópia Vivemos e provoca E veja nas mulheres Quando te ver passar Até mesmo entre as flores Tu és mais vela Por isso, tua beleza Não, não tem igual Perfume de gardenha Tem em tua boca Perfume de gardenha Perfume de amor Sim Música 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 Perfume de gardenha Em tua boca Perfume de gardenha Perfume de gardenha É o fulgito De amor Música